A nova Previdência continua dominando a pauta aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com governadores. Luciana Collares de Holanda tem as informações agora pra gente. Oi, Luciana, muito bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia pra você também. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, e esse também é um assunto de um café da manhã que está acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro recebe parlamentares, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Santos Cruz. Hoje à tarde, ele recebe governadores do Nordeste e o ministro Paulo Guedes também participa desse encontro. Na agenda, com certeza, como você disse, a reforma da Previdência e o novo Pacto Federativo. Esses assuntos foram tema de um encontro que aconteceu ontem na casa do presidente do Senado, com 25 governadores. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, todos os governadores, mesmos de oposição, como os do Nordeste, por exemplo, que defendem modificações no texto, se comprometeram a trabalhar junto às suas bancadas pela aprovação da reforma. Mas, para isso, esses governadores, esses 25 que participaram ontem desse encontro, entregaram uma carta com seis reivindicações aos poderes legislativo e executivo. E uma dessas reivindicações, por exemplo, é a redistribuição do fundo de participação dos estados. E ontem, também, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma reunião na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Foi a primeira audiência pública. A reunião durou mais de oito horas. O ministro respondeu a questionamentos dos parlamentares e voltou a lembrar que o sistema atual está falido. Vamos ver na reportagem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o gasto anual com a Previdência é de 750 bilhões de reais. Mais de três vezes do valor gasto com segurança, saúde e educação somados. Para ele, o sistema atual está condenado à falência. Está condenado à falência porque 50 milhões de brasileiros vão envelhecer como todos e eles não pagam. E não pagam porque não conseguem vaga no mercado de trabalho. Ao longo da audiência, o ministro ouviu considerações dos parlamentares e respondeu a questionamentos. Nós gastamos aqui, ministro, praticamente dez vezes mais com a Previdência do que com a educação. Com a saúde, talvez cinco ou seis vezes mais. Não é possível uma nação continuar dessa maneira. Em torno de 85% do corte que será feito com essa reforma será do regime geral, daqueles que são do INSS. No regime geral, são 71 milhões de pessoas. Então, na verdade, você reduziu a contribuição, reduziu a contribuição dos mais pobres, tirou um pouco mais dos que ganham mais e os mais pobres já se aposentam com a idade máxima. Já no regime de Previdência própria, dos servidores, que ele faz a comparação, são um milhão e meio só de funcionários.